O prefeito Ricardo Nunes sancionou a revisão intermediária do plano diretor estratégico, inclusive essa revisão já foi publicada no diário oficial. Para quem não sabe, o PDE é o plano diretor da cidade e ele foi aprovado pelos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo em 2014 e naquela ocasião já existia uma previsão no texto para que fosse aprovada agora a revisão intermediária. E por que é importante a revisão intermediária? Porque a cidade cresce e é preciso algumas vezes mudar a rota para alinhar melhor as questões da cidade, as demandas que são necessárias para atender melhor a população. E foi justamente isso que aconteceu. Imagine você que no meio desse caminho nós tivemos aí uma pandemia e a cidade mudou bastante. A revisão do plano diretor estratégico foi enviado pelo Executivo, a Câmara Municipal de São Paulo, no final do mês de março. De lá para cá foram muitas as discussões. E a Câmara Municipal de São Paulo teve um papel fundamental. Os vereadores fizeram incansáveis debates e a população participou muito. Para você ter uma ideia, foram mais de 50 audiências públicas. Isso em vários locais, não só aqui na Câmara Municipal, mas também em diversas regiões da cidade. Isso foi muito importante porque a população pôde falar aquilo que estava precisando na sua região. E a partir dessas informações é que foi construída esta revisão do plano diretor estratégico. Nesse processo todo, online foram quatro etapas e nós tivemos aí cerca de 12 mil participações. Além de 18 mil participantes presencialmente, indo nos lugares e trazendo as informações presencial ou online. Isso foi fundamental para que este plano diretor estratégico fosse construído de forma a proporcionar sustentabilidade, mobilidade e qualidade de vida. Foram 120 artigos. Confira a partir de agora as principais alterações. Foi aprovada a construção de 50% a mais de empreendimentos de habitação popular nas regiões mais bem servidas de transporte público. Empreendimentos de Habitação de Interesse Social, HIS, e Habitação de Mercado Popular, HMP, poderá destinar unidades para aluguel, com exceção dos programas habitacionais federal, estadual e municipal. Haverá um maior controle da destinação de unidades a famílias de baixa renda. Fica estabelecida a obrigação permanente à destinação das moradias às faixas de renda no momento do licenciamento, não podendo ser alterado posteriormente. A revisão do PDE trouxe a possibilidade de chamamentos públicos, no caso de imóveis ociosos, para a realização de consórcio imobiliário para fins de habitação de interesse social e a desapropriação amigável, levando-se em conta dívidas de IPTU que superem o valor do imóvel e a regularização fundiária urbana. A cota de solidariedade amplia a produção de habitação de interesse social com a utilização do Fundurbe, Fundo de Desenvolvimento Urbano. Nesses casos, a contrapartida paga o município de 10% da área do terreno, sobe para 20%. Os investimentos em HIS com recursos do Fundurbe subiram de 30% a 40% e operações urbanas consorciadas de 25% a 45%. Mobilidade A mobilidade terá um aumento do adensamento populacional nos eixos, buscando reduzir os deslocamentos entre moradia e emprego. Somente habitações com área superior a 30 metros quadrados terão direito à vaga de garagem, não computável com potencial construtivo gratuito. Foi ampliado o raio das quadras alcançadas pelos eixos de 600 para 700 metros nas proximidades de estações de trem e metrô e de 300 para 400 metros no entorno das vias de corredores de ônibus. Será elaborado um plano municipal hidroviário com saneamento ambiental integrado de drenagem e de gestão integrada de resíduos sólidos. Desenvolvimento econômico Para a geração de empregos está prevista a criação de novas centralidades nos trechos urbanos das rodovias Anchieta e Raposo Tavares. O funcionamento desses territórios deverá ser definido em lei específica. Mudanças climáticas e meio ambiente Para atender os princípios do Pacto Global das Nações Unidas e seus objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, a lista de parques propostos para a cidade foi atualizada e teve a inclusão de novas áreas como a do Jockey Club na Zona Oeste. A revisão criou também ações prioritárias para o sistema de drenagem. Terras indígenas e quilombolas As áreas indígenas da cidade vão contar com estudo e relatório de impacto de vizinhança com relação aos empreendimentos no entorno. Os territórios quilombolas foram incluídos entre as áreas de Zona Especial de Preservação Cultural. O objetivo da revisão intermediária do Plano Diretor Estratégico é de que possa proporcionar uma cidade cada vez melhor, mais justa e que possa atender a população de São Paulo nos próximos cinco anos.